Plural apresenta Cineira Ed Studio com Daniel Medeiros A democracia é um regime político que pressupõe igualdade jurídica. Pode não parecer, mas essa definição levou séculos para ser elaborada. A ideia de que as pessoas, independente da origem social, racial, religiosa ou econômica, devem ser tratadas da mesma forma pela lei, é um pensamento muito difícil. Os seres humanos, desde os primórdios, organizam-se por identidade, em famílias, clãs e tribos. Os meus são diferentes dos outros, e essa diferença implica uma barreira às vantagens e oportunidades. Na medida em que os estados foram se consolidando, essas identidades, e com elas os privilégios, foram sendo institucionalizados. Somente muito esforço e lutas sangrentas quebraram essas barreiras e, mesmo assim, nunca de maneira completa e definitiva. A Segunda Guerra Mundial foi o último grande e dramático exemplo de disputas por espaço vital para um povo de senhores. A Europa, desde então, busca manter constituições que vedam qualquer forma de distinção entre os seus cidadãos. Mas não é uma tarefa fácil. A tentação identitária é constante e a crise dos imigrantes vem deteriorando rapidamente essa convicção da igualdade perante a lei. Pobre Europa. Nosso país tem uma longa tradição de exclusão. Lima Barreto, no começo do século XX, já lembrava que não temos povo, mas público. A dificuldade de sequer pensar a modernização do país como inclusiva do povo é parte da lógica da administração pública brasileira. A reurbanização do Rio de Janeiro, iniciada no governo Rodrigues Alves em 1903, deixou a capital da República linda, mas apenas para os que podiam. Os antigos habitantes dos cortiços e velhos casarões não tinham mais lugar no novo espaço que deveria espelhar a pujança dos cafeicultores. Seu destino foi a remoção para os morros da periferia. E essa foi e é a regra da República. Em mais de 500 anos de história, apenas oito presidentes foram eleitos em nosso país. Isso em um processo que se pode considerar democrático. Desses oito, um se suicidou, outro renunciou e dois foram impedidos. E ainda, um regime militar interrompeu esse período democrático por longos 21 anos. Nesse tempo todo, os índices econômicos do país avançaram muito. O PIB dobrou e dobrou e dobrou, colocando-nos entre as potências mundiais. No entanto, a desigualdade social, isto é, a distância entre os mais ricos e os mais pobres, ampliou-se. O país e seus administradores não conseguem solucionar a maldição da casa grande sem exala. Qualquer crise empobrece os mais pobres. Já a bonança enriquece os mais ricos. A distribuição de renda é sazonal, contingente. Os voos são de galinha. O respeito pelos direitos mais básicos depende do humor das elites. Quase sempre de mau humor. Terminamos o século XX com índices de miséria e violência recordes. A estabilização econômica nos anos 90 e as políticas distributivas dos anos 2000, como o aumento do salário mínimo acima da inflação e a união dos programas de assistência, trouxeram algum alento e esperança. Embora os resultados não tenham sido permanentes. Ou seja, a situação dos miseráveis e pobres melhoraram por um período. Mas o horizonte da miséria e da pobreza continua ali, à espreita. E assim tem sido nessas quase duas décadas. A educação é ineficiente. A saúde é precária. A segurança é frágil. Os serviços públicos não são confiáveis. A população, de uma maneira geral, olha incrédula para tudo isso e então, aos poucos, esse olhar vai se enchendo de raiva. A política tradicional, cheia de vícios e desvios, faz o sacrifício de quem é honesto se tornar um assinte. E a ideia de democracia, de igualdade perante a lei, uma quimera, uma conversa para boi dormir. Expressões como, o que precisa é dar uma lição, o que precisa é punir, tornam-se palavras de ordem. Na verdade, o que precisa é de bem-estar. Mas essa ideia se esfuma diante do dia-a-dia estafante e insatisfatório. O que precisa é distribuir renda, é respeitar os direitos, garantir os direitos, trabalhar para os direitos. Mas, no corre-corre do emprego, cujo salário não chega ao fim do mês, o que fica é a vontade de ver alguém pagar, como nas tragédias da velha Atenas ou no coliseu da Roma Imperial. O que se precisa é de catarse. Alguém deve sofrer o que temo sentir e meu dedo não sabe apontar o culpado. Então aponto para o preto sem camisa que furtou o celular. Quero ordem, quero que alguém pague o que eu trabalhei para ter e não tenho. E se eu não tenho, que se tire de alguém. Vivemos esse momento agora. Um país com ódio. Uma sociedade com o porrete nas mãos querendo quebrar as placas, os monumentos, os espelhos que refletem seus rostos assustados e sem horizonte. A democracia é um regime político que pressupõe igualdade jurídica. Essa definição levou séculos para ser elaborada. A questão que se põe ao nosso século é acreditar nela. Uma crença frágil como planta que exige cuidados diários. O desafio está aí, para quem tem lágrimas ao invés de fúria nos olhos.